O que tem agora pra vocês... Não, realmente é surreal, esses caras tão bombados, né brother? Eu posso já agora, senhoras e senhores, a partir de agora... Os Vingadores do Prega! Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a bolsa da Brasília Amarela Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a bolsa da Brasília Vingadores do Prega! A mina, reclama que não é brega, mas não para, não se cega Roma baiana, só vive em confusão Dos anos 70, foi pro Rio de Janeiro Em pleno fevereiro, na praia de Panema Diz que foi nesse verão Se mudou para São Paulo e andou pelas esquinas Entrou na publicidade, conhece Vitamina E conheceu o Tinho dos Vambonas Olha o Rebola da Minhoca do Réveillon Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a bolsa da Brasília Amarela Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a bolsa da Brasília Amarela Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a bolsa da Brasília Amarela Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela diz que foi a bolsa da Brasília Amarela Música nova, menina maluquinha Menina maluquinha que a gente vai de doido É toda sensual, reta, pau que dá em doido Chapada de tequila, ela desce até o chão Mas se rebolando, balançando o pomodão Maluca, piranha, rocha na balada Ela topa e topa qualquer parada Menina maluquinha que sabe o que quer Tem charme de menina, mas tem doce de mulher Maluca, piranha, rocha na balada Ela topa e topa qualquer parada Tem um monte de menina maluquinha aqui, quer dizer Comigo aqui, ó Tá dançando aqui, ó Menina maluquinha, maluquinha, maluquinha Enrosca minha mão no teu cabelo, maluquinha Menina maluquinha, maluquinha A dançando brega, rocha assim Opa, vem Maluquinha, tem outra menina maluquinha aqui, ó Outra menina maluquinha Vem, vem dançando brega, vem Vem, vem, é nóis Opa Sucesso Sucesso Réfiadores E, ei Carimbo Grão de nove Vingadores do Branco Feliz Ano Novo, Rádio TV Eu conheci na Espanha, na tropa do mundo Uma espanhota que não me esqueço um segundo Olhei pra ela e sorriu Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Eu fui ficando por ela tão apaixonado Enquanto o circo fez um gol Pra nossa seleção Ela também correu o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me deixou e desapareceu E embora Chorando Tão distante Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está sofrendo Os sinais da Alguante Barroso estão abertos para nós O amor, vamos nos encontrar O que é que você quer dizendo sempre que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que eu vou dizer? Fernança, bebe, bebe, brega, roque Meu amor, libera logo essa parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá aqui Por mim que ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que não Mas é assim Aplica O que é que você quer dizendo sempre que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que você quer dizendo sempre que é tão bonita Tá legal, feliz ano novo na palma da mão Vai, vai, vai me dar a mão Palma, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Prega, roca Paga de poupa Dança, quer amar E dá um beijo Quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Vem que eu te amo Vem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos teus olhos Junto aos meus Eu sempre quero amar Junto quero estar nas noites e no ar Sentindo o calor do teu corpo Quero me afogar de prazer Contigo, contigo Vai, Braga! Sucesso! Vamos, Braga! Vingadores do Braga Chu-chan-chô! Ainda lembro aquela noite Do só porque eu surrei mais tarde Ainda há de a lembrança de ver ali tão contrariada Nenhum filme eu pensei que você não é, não ouve nada Só o passado que voltou na minha porta Feito uma penada Eu sei que se queixando que o pecado mora ao lado Por favor, não me critique que um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso é bem bagunçado Mas você pode ter certeza nosso amor é quase sempre perfeito O que? O que eu só faço com você? Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? O que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Pois se quer no meu bem Pode me dizer que eu estou sofrendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Pois se quer no meu bem Pode me dizer que eu estou sofrendo Pode me dizer que eu estou sofrendo Pode me dizer que eu estou sofrendo Pode me dizer que eu estou... Oh! Cadê? Parece uma rosa, de longe a formosa É toda recalcada, alegria alheia e incomoda É fiado que cobra cascada o seu veneno Se importa como louca, afeta bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Odeia todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é ser ideal Eu sei o amor É minha dor Muito bom Vê estevei, brigadão Pode mais uma direita Pode mais uma Agora que eu vou tomar cachaça Vai, pai Vingadores do brega Sucesso Às vezes eu te acho tão complicado Não consigo entender Nem nos afaste, sou um tentador De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te venho, fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que saibas que em ti não pare de pensar Sem teu amor eu vou ficar nas tuas Não me deixa, meu bem Não me ilude Vem cá, tchau Aquece o meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta Feliz ano novo Galera pra cima Vai Vem cá Vem cá E dançando Nosso brega rock Fazer dançado, hein Opa, neném Tchutchutch Vamos nos compraternizar Muito brega rock Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Para o pé das Carajás Maravá Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Para o pé das Carajás Maravá Oi! Oi! Vai, capitão! Tem um lugar diferente Quem é de feijo, beija Quem não joga capoeira Tem um lugar diferente Rolá depois da saideira Tomando uma gelada De segunda a sexta-feira Com dancinha, dancinha, ligadores No contrabaixo O rei do SBC, Serasa Venom Não posso mais viver assim ao seu latim Por isso copro meu ouvido no latim De feira Pra te sintonizar Só sonhar Só sonhar Com a ilha Sonho feira Descansa meus olhos Se chegue a minha boca Ai, minha maquiagem Mais horas morta De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desaparecer Você de casa Vai cantar bem forte E todo mundo aqui presente O refrão Mais ou menos assim, ó O amor Que mundo estou Estou num mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Nessa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olha Só me resta a lamenta Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Do Jericho Do São Paulo Do Vingadores do Brasil Do Vingadores do Brasil Do Sacratinho Do Dead Po Do Contrabaixa do Denon Da Taperê do Deplache Do Pico Doce Do Capitão América Vingadores do Brega do Brasil Meu bem, meu timego Com tanta saudade O telefone toca Você não me atende Eu tô quase louco Pra te mostrar o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração E deixa sozinho chorando em vão Vou fazer o que então? Vou fazer o que? Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora Não me engana, você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Galera do Camarote, dez Feliz ano novo É Rede TV O melhor réveillon é aqui, rapaz Vai, bico doce Vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Não vale a pena Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi ter um abrigo Mas eu te confesso que eu não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O teu beijo doce me venena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me venena De Belém do Pará pra todo o Brasil Vingador, não se entrega, me baixou Eu te quero Eternamente Hoje não vivo sem você E estás cansada de saber Que eu te amo É tão grande Minha paixão O desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te amo Que eu te amo Baby, baby Eu te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby E um sonho como o seu amor Sonho em provar os seus ador É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você É nosso brega rock Vai ter flecha Nossa A gente terminou E agora que restou São lembranças de grande amor Vai ter flecha Mostrou que Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidade É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estudava com você Era tão gostoso Tão lindo Que eu sei Era carinhoso Quando você só Firmava o meu nome Pela cor Na cara que me resta Encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem E a família dela Não te vira No romance É um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora Só posso te dizer Que quero A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Que é a Dubai Sucesso Vai, vingadores Vingadores Sucesso Feliz ano novo Vem, RedeTV Vem Correndo Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a musa Da Brasília amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a musa Vingadores Vingadores do brega A minha Reclama que não é brega Mas não para, não sossega Roda baiana Só vive em confusão Nos anos 70 Foi pro Rio de Janeiro Em pleno fevereiro Da praia de Panema Diz que foi nesse verão Se mudou para São Paulo E andou pelas esquinas Entrou na publicidade Foi nesse vitamina E conheceu o time Dos mamonas assassinos E lhe fez o filme E lhe compôs A estar com o seu Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a musa Da Brasília amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a musa Da Brasília amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Ela diz que foi a musa Da Brasília amarela Assim dizendo ela Assim dizendo ela Muito obrigado RedeTV Feliz ano novo Sucesso Obrigado gente Fiquem com Deus Papai do céu Abençoe cada um de vocês Nesse ano novo Glorificado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sucesso Vingadores do Brega E do GKG Põe a surpresa aí Senhoras e senhores